Repetitivamente a gente fala, a gente debate, hoje não foi a última vez, não foi a primeira, não foi a última, olha lá, olha lá invadindo do outro lado, olha o pau quebrando do outro lado, não para cara, simplesmente não para de acontecer, não dá, olha o pau tá torando do outro lado. E os caras do Flamengo tão correndo em direção ao vestiário, que tão em risco cara, gente, sem brincadeira, é um desastre. Ô Cirilo, e agora um tumulto rapaz, que o presidente da CBF e os seguranças da CBF, que isso, gente, aqui na Zona Mista, os seguranças... É porque aqui, Thiago, é porque aqui na Arena tem um monte de bobo ali, que a gente sabe como é, a gente sabe quem são, né, são os mesmos caras de sempre, os caras que têm a vida facilitada, inclusive pelos clubes, né, caras que a turma resolve pagar ônibus para eles, caras que têm acesso antecipado a um monte de benefício, são os mesmos caras de sempre, tem muita gente tentando invadir o campo, e aí agora a polícia chegou e vai parar com essa história, cara. Agora, chegou lá, chegou lá a polícia, estão tentando atirar grade no campo. Cara, que triste, que triste. Ô Cirilo, você quer a grande prova de desorganização hoje? A grande prova, pra mim, irrefutável. Nós tivemos um público de 45 mil torcedores, apenas 32 mil apresentaram ingressos. Muito provavelmente, a grande maioria dessas pessoas também tinham ingressos, mas entraram sem apresentar, e outros tantos entraram também sem ingresso, invadindo o estádio. Então, no grande teste, né, no grande jogo da história da Arena MRV, o estádio sofreu. O estádio, os organizadores, não souberam fazer o que tinham que fazer. Olha a polícia agora, Tiago, ó. Muita bomba, hein, Cirilo, muita bomba. Estão atirando grade no campo, cara. Agora a polícia tá chegando pra afastar os caras, assim. Então, cara, de verdade. Agora a bomba da polícia. É, agora a polícia tá resolvendo a parada. Gente, de novo, ou alguém do Atlético se posiciona, aparece e fala sobre a lástima, o desastre que foi a operação da Arena MRV hoje, a vergonha pra história do clube que foi a operação da Arena MRV hoje, ou alguém aparece e fala, ou esse estádio vai ser fechado, porque, pelo visto, não tem como trabalhar aqui. É lamentável, lamentável o que tá acontecendo. Você quer falar, Lê? Não, porque o Flamengo ter vencido por 1x0 o Galo foi a derrota menos dolorida. O que tá acontecendo aqui, na parte final do jogo e agora, no pós-jogo, é uma derrota muito mais dolorida.